Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A família é um dos temas que tomam conta do nosso horizonte de reflexão e de pensamento Providencialmente, nós retomamos uma reflexão sobre a família Que vai se estender neste programa e no programa seguinte Justamente em função do dia 12 de junho, dia dos namorados Como as famílias, é a pergunta que faço hoje com você Como as famílias enxergam e como enfrentam as diversas dificuldades? Quando duas pessoas se casam e começam uma família e depois vêm os filhos É claro que o correr do tempo, as circunstâncias externas E as questões pessoais podem trazer muitas dificuldades Constata o Papa Francisco na Exortação Apostólica sobre o Matrimônio e a Família Que as crises muitas vezes são enfrentadas de modo apressado E sim a coragem da paciência, da averiguação, do perdão recíproco, da reconciliação E até do sacrifício Deste modo, os fracassos dão origem a novos relacionamentos Novos casais, novas uniões, novos casamentos Criando situações familiares complexas e problemáticas para uma escolha de vida cristã A própria queda demográfica causada por uma mentalidade antinatalista E promovida pela política mundial de saúde reprodutiva Não só determina uma situação em que a sucessão das gerações deixa de estar garantida Mas corre isso o risco de levar com o tempo ao empobrecimento econômico E a uma perda de esperança no futuro Quando se fala de política antinatalista Nós assistimos a todo o tempo por causa da história da zika, desta enfermidade E por causa de fatos escandalosos como por exemplo estupros coletivos Coisas que nós já acompanhamos durante esse período Imediatamente Imediatamente O primeiro argumento é contra o filho Ou o argumento pelo aborto Parece que nós temos um batalhão de gente vigilante Para trabalhar numa política e numa mentalidade contra a vida A sociedade no mundo E já começamos a viver a mesma coisa aqui no Brasil Nós vamos sofrer muito Com o envelhecimento da população E a falta de reposição E justamente por causa do nosso egoísmo Da nossa mentalidade contra a vida Constata o Papa Francisco Que o avanço das biotecnologias Teve um forte impacto sobre a natalidade Podem juntar-se outros fatores como a industrialização A revolução sexual O temor da superpopulação Os problemas econômicos A nossa sociedade Que é sociedade de consumo Também pode dissuadir as pessoas a terem filhos Só para manter a sua liberdade E seu estilo de vida Então eu não quero ter filhos Porque eu quero manter um estilo de vida independente Isso faz parte da minha vida É verdade que a consciência reta dos esposos Quando foram muito generosos na transmissão da vida Pode orientá-los na decisão de limitar o número de filhos Por razões sérias E também por amor dessa dignidade da consciência A igreja rejeita com todas as suas forças As intervenções coercitivas Forçosas do Estado A favor da contracepção Da esterilização E mais ainda Do aborto Essas medidas Declaração clara da igreja Declaração do Santo Padre E todos os bispos junto com ele São inaceitáveis Mesmo em áreas De alta taxa de natalidade Mas é notável Que os políticos as incentivem Também em alguns países Que sofrem o drama De uma natalidade muito baixa Como assinalaram Há um tempo os bispos da Coreia Isto agir É agir de forma contraditória Negligenciando o próprio dever Um outro problema O enfraquecimento Da fé E da prática religiosa Em algumas sociedades Afeta as famílias Deixando-as ainda mais Só com as suas dificuldades O sínodo Os padres disseram Que uma das maiores Pobrezas Da cultura atual É a solidão Fruto da ausência De Deus Na vida das pessoas E da fragilidade Nas relações Interpessoais Há também Uma sensação Geral De impotência Diante da realidade Socio-econômica Que muitas vezes Pode Esmagar as famílias É o retrato de muitas coisas Que nós assistimos Com muita frequência As famílias Se sentem Abandonadas Pelo desinteresse E pouca atenção Das instituições As consequências São evidentes Da crise demográfica Às dificuldades Educativas Da fadiga Em acolher a vida Nascente Até o sentir A presença De idosos Como um peso Até a difusão De um mal-estar Afetivo Que às vezes Chega à violência O Estado Tem o dever De criar Condições Legislativas E de organização Do trabalho Para garantir O futuro Dos jovens E ajudar A realizar O seu projeto De formar Uma família Pensem Os cerca De 11 milhões De desempregados Do nosso país Nesse período Pensem Nas consequências Das quais Também você Pode experimentar Na carne As consequências Dessa situação De desemprego Uma falência Praticamente Total Na administração Da coisa Pública Fez com que Chegássemos A essa situação Mas Sabemos Que muitas vezes A gente está vendo A ponta Do iceberg Dentro da água O que que fica É a crise De valores A perda Da sensibilidade Religiosa A falta De referência A Deus O resultado Nós estamos pagando E pagaremos Muito caro Voltamos A uma situação Que é grave A falta De habitação Digna Muitas vezes Leva A pessoa A entrar Em crise No seu relacionamento É preciso Observar Que a família Tem direito A uma habitação Condigna Adequada Para a vida Familiar E proporcional Ao número Dos seus membros Permitam-me dizer Uma coisa A gente vê Os conjuntos Habitacionais E as pessoas Felicíssimas Por terem Uma casinha Mas vocês Já pensaram Um pouco O tamaninho Das casas E da área Que não dá Para aumentar Já pensaram O que significa Isso? Uma pessoa Vai dizer Mas eu estou Contente De ter Adquirido Aquela casa Ou recebido Aquela casa Concordo Mas pensem Que mentalidade Está Atrás Da construção De casinhas Que parecem Casa de pombo Pequeniníssimas Sem terreno E ali Vai se criar Toda uma convivência Extremamente Complicada A privacidade Fica comprometida Das próprias Famílias É o retrato Daquilo que nós Estamos vivendo Hoje A família É a palavra Do Papa Francisco É um bem De que a sociedade Não pode prescindir Mas tem que ser Protegida A defesa Dos direitos Da família É um apelo Profético A favor Da instituição Familiar Por isso Quando alguém Achava que o Papa Iria falar Uma palavra Contra a família Contra aquilo que a igreja Entende por família Muitas pessoas Se decepcionaram Porque Ele reafirmou A doutrina E a compreensão A respeito Da família Sabemos que Muitas vezes As angústias Das famílias Se tornam Dramáticas Quando tem que Enfrentar A doença De um ente querido Sem acesso A serviços De saúde Adequados Ou quando Se prolonga O tempo Sem ter conseguido Um emprego decente As coerções Econômicas Excluem O acesso Das famílias A educação A vida cultural E a vida social Ativa O sistema Econômico Atual Produz Várias formas De exclusão Social As famílias Sofrem De modo Particular Com os problemas Relativos ao trabalho Parece Um retrato Daquilo que estamos Vivendo Em nosso país Outra situação Constatada Pelo Papa Há muitos Filhos Nascidos Fora do Matrimônio E muitos São os filhos Que nascem Só com um Dos progenitores O pai Ou a mãe Num contexto Familiar Às vezes Alargado Ou reconstruído Por outro lado A exploração Sexual Da infância Constitui Uma das realidades Mais escandalosas E perversas Da sociedade Atual Além disso Nas sociedades Feridas Pela violência Da guerra Do terrorismo Ou da presença Do crime Organizado É o caso Do Brasil Acabam Deterioradas As situações Familiares E aparecem Os fenômenos Da população De rua Especialmente Dos meninos De rua Pensem Por favor Nas organizações Que nós temos Na igreja Para acolher A população De rua Se alguém Visitar A chácara Nossa Senhora De Nazaré Da Missão Belém Lá em O sítio Bituba Em Benevides Na divisa Com Santo Isabel Nós temos Ali Atualmente 130 Pessoas Internas Aliás Eles estão Precisando Muito Da ajuda Quem puder Ajudar Especialmente Com alimentação Porque É uma multidão De gente Desses 130 Mais de 30 São pessoas Que sabem Que vão viver A vida inteira Ali Pessoas Deficientes Mentais Com uma série De dificuldades É um trabalho Impressionante Um apostolado Tão sério Tão bonito Que é realizado Pela Missão Belém Assim como Por outras instituições Existentes Aqui Coisa grave Que nós Precisamos Salientar Pela observação Do Papa É que o abuso Sexual das crianças Torna-se Mais escandaloso Quando acontece Em ambientes Que deveriam ser Protegidas As crianças Nas famílias Ou instituições Cristãs Daí vejam A radicalidade Do documento Do Papa Dizendo que Os bispos Mexem conosco Com os bispos Não podem Se calar Diante das situações De pedofilia De exploração Das crianças É grave É uma fotografia Da situação Da sociedade Observa o Papa Também que As migrações As mudanças Das pessoas Trazem consequências E muitas dificuldades Para a situação Das famílias Queremos Agradecer a Deus Por essas reflexões Que depois nós Continuaremos a fazer Porque elas nos levam A tomar consciência E ver o que é possível Fazer De nossa parte Para ajudar A melhorar O ambiente Do nosso mundo Permaneça Como se ouviu a atitude Do Papa Francisco Fazer um processo Um processo Um processo Que vai ter Uma definição Da parte Da igreja E o Papa Fez um documento Muito sério Dizendo que Se o bispo Acobertar Tal situação É claro Que ele também Pode até ser Tirado Da diocese É bom É bom nós Estarmos Atentos Que muitas Vezes As acusações São feitas Mas Elas não Correspondem A verdade Correspondendo A verdade Nós temos Todo um procedimento A ser Percorrido E devemos Fazer isso Com muita Seriedade Com muita Dignidade O Papa Tem sido Muito sério Com relação A esta questão Graças a Deus Lourdes Balma De Belém Existe alguma Pastoral Que trabalha Com doentes Mentais Veja só Lourdes Agora mesmo Eu falei De uma instituição Chamada Missão Belém Nós temos Na missão Belém Mais de 30 Pessoas Que foram Recolhidas Das ruas E essas Pessoas Têm toda Assistência Algumas Delas Nem tem Consciência Da própria Vida Nem tem Documento Não sabem De parentes Não sabem Nada Se não fossem Acolhidas Por nós Na igreja Essas Pessoas Estariam Simplesmente Mortas Por aí Então Temos Instituições Que trabalham Dessa forma Temos A Pastoral Da Saúde Que trabalha Com seriedade Com todo Tipo De enfermidade Temos Tantas Pessoas Da Pastoral Da Saúde Que encaminham Para os Devidos Tratamentos Essas Pessoas Com doentes Mentais Então Nós temos Sim Especialmente A Pastoral Da Saúde E as Instituições Da igreja Que cuidam Das pessoas Que são Devidamente Acolhidas Luiz Sérgio Júnior Valdecans O Abraço Da Paz Durante a Celebração Litúrgica É antilitúrgico Não De jeito nenhum Ao contrário É previsto Pela liturgia Previsto Pela liturgia Pode acontecer Pode acontecer Como eu faço Nas Crismas Que eu deixo O Abraço Da Paz Para o Final Porque Na hora Da Crisma Eu já dou Abraço Da Paz Para quem Está sendo Crismado E aí Eu proponho De fazer De fazer No final Para que Os padrinhos E madrinhas E a comunidade Cumprimente Aqueles jovens Ou adultos Que foram Crismados Mas é previsto Na liturgia O Abraço Da Paz E importantíssimo Que ele aconteça Caroline Aguiar O Papa Francisco Falou Que o cristão Deve se envolver No combate A violência Qual a recomendação Da igreja Para essas atitudes Como podemos Agir Diante de tanta Violência Pacificar O nosso coração Diminuir A violência Que às vezes Pode estar Dentro de mim Dentro de você A apoiar As iniciativas Da igreja Ou da sociedade Contra a violência Por exemplo Nós estamos Apoiando Uma campanha Contra o trabalho Infantil O pessoal Da delegacia Regional do trabalho Tem feito Um trabalho Imenso E a arquidiocese Está apoiando Então nós estamos Ajudando A superar A violência Porque estamos Insistindo No aprendizado Na questão Da escola Para o adolescente Então nós estamos Ajudando A fazer Alguma coisa Quando nós temos A movimentação Das paróquias A vida Da comunidade Então A formação A educação Nós estamos Preventivamente Ajudando A superar A violência Só que nós Na igreja Não temos Poder de polícia São outras Instâncias Da sociedade Que tem Essa responsabilidade Mas da nossa parte Podemos fazer O que sabemos Fazer O que temos Condições De fazer Samara Castelo Aqui de Belém O senhor poderia Explicar o tema Do sírio Deste ano A escolha Foi minha Por que? Este é o ano Da misericórdia Jubileu Da misericórdia Quando o Papa Proclamou o ano Da misericórdia Eu logo Pensei Devoção Devoção A nossa Senhora Salve Rainha Mãe De misericórdia Nossa Senhora É chamada Mãe De misericórdia Toda Experiência De contato De devoção A nossa Senhora Conduz As pessoas A experimentarem O perdão De Deus A misericórdia De Deus O acolhimento Que vem De sua Graça Foi por isso Que eu escolhi Esse tema Para o sírio Deste ano De 2016 Carla Albuquerque Aqui de Belém O que fazer Para ajudar Os mendigos Que ficam Em frente As igrejas Temos as obras Sociais Das diversas paróquias Temos a Cáritas Temos a Sociedade São Vicente de Paulo E temos a iniciativa Das pessoas Quanta gente Que vê mendigos À porta da igreja Começa a conversar Começa a acompanhar Porque as vezes Nós achamos Que dá Aquela Esmola Nós estamos ajudando Quantas vezes É possível De nossa parte Ajudar as pessoas A serem Mais encaminhadas Às vezes ajudar No acompanhamento De saúde Então nós temos Muitas coisas Pontuais Que podem ser feitas Temos Por exemplo A fraternidade O caminho Que trabalha Com as pessoas De rua Ou a missão Belém Ou as obras sociais Ou os dissentinos Então nós temos Um mundo de coisas Que podemos fazer Para ajudar Estes irmãos e irmãs Que ficam em frente As igrejas E ficam Debaixo das marquises Da nossa cidade Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus 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 A bênção P collapsing